Música Campeonato Paulista, em pauta agora Você sabe né, todo time de futebol no início da temporada contrata Manda jogador embora também, pega jogador emprestado, compra, vende, troca, faz, não sei o que e tá pronto, monta o time No mercado paulista, você sabe que o Corinthians foi o que contratou mais para 2019? É, mas o Santos está gastando quase o dobro Que salada é essa né, vamos ver aqui Timão fechou com 12 reforços para esta temporada e o Peixe, 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 investiu 65 milhões 60 milhões eu emprestei para ele, tá, eu recebi um zap aqui do presidente do Santos Então 60 milhões eu emprestei, não, tô brincando, não sou nem Santista, mas e se eu tivesse eu também não emprestaria não, tá E nem tenho Pretendo um dia ter também, mas no momento eu não tenho Vai dizer que você do outro lado não gostaria de ter 60 milhões na sua conta agora? Ah né, você pegar lá seu celular, abre o aplicativo, saldo, pluf 60 milhões, poupança, pluf 50 milhões, pô, o que é que eu vou fazer esse final de semana? Ah, quem não gostaria né? Geralmente assim você abre, saldo, negativo, tá, ele ainda fica em vermelho, o banco ainda põe em vermelho para mostrar, tá, lá, misericórdia Poupança, zero Vai ficar em casa vendo televisão, né, sem chupar picolé Chupa gelo, pega o gelo, faz chupa gelo porque tá feia a coisa, né É, vamos lá Então ó, adversários dessa semifinal do Paulistão, Santos e Corinthians, são diferentes não apenas no estilo de jogo, tá, mas também no comportamento do mercado da bola Assim como a equipe de Jorge Sampaoli, técnico do Santos, né, para dar assim uma entonação real do nome dele Jorge Sampaoli, né, vai ficar Jorge Sampaoli, Jorge Sampaoli A diretoria Santista foi arrojada nas competações e investiu alto para adquirir jogadores que estavam no exterior E geralmente jogador que está jogando fora tem um preço de mercado mais alto do que os jogadores que estão jogando no mercado brasileiro Depende também do jogador, né, tem jogador lá fora que o povo tá dando de graça e ninguém quer também Não vou falar o nome, né, que estou querendo saber o nome, não vou falar não Deixa acontecer Então ó, no total o Peixe gastou 65 milhões em 7 reforços 7 O Corinthians, por sua vez, contratou em maior quantidade Mas pegou, pagou um valor menor 33 milhões e 800 mil reais Quase metade que o rival, Santos, contratou para poder contratar 12 pessoas Não é isso? Então tá aí, então o Corinthians contratou mais Mas o Santos é que gastou mais em contratação Não é isso? Então tá aqui O Santos contratou 7 Gastou 65 milhões O Corinthians contratou 12 Gastou praticamente metade 33 milhões e 800 mil reais Quase metade, né? Pode ficar... Não, não foi metade Foi 47,8% Foi 53,35% Aí é muita conta Vai fazer você a conta aí do outro lado Pega a maquininha e vê se o percentual correto, gente Ah, me deixe quieto Muitos desses reforços serão titulares do Clássico Leste a segunda-feira Segunda-feira? Sábado? E cadê o sábado e domingo? Não sei Agora tá sim Segunda-feira De que a pouco você vai descobrir que teve jogo? Porque vai abrir a noticiária? E teve jogo hoje? A quinta-feira, duas horas da tarde Tá assim Tá um negócio meio... Meio esquisito, né? Meio macabuzo esse negócio De jogar clássico uma segunda-feira Mas fazer o quê? Não sei, né? É o quê? É feriado aí na cidade É o quê? Tem festa É o quê? É ônibus de graça O que é que tem aí? É picolé de graça nesse dia É o quê? É não sei Estádio de graça? Eu não sei Mas é segunda-feira o jogo, tá? Anotem aí Tá? Então por ter... Segunda-feira, oito horas da noite Ainda tem isso Oito horas da noite Ah, não, porque o pessoal trabalha, né? Então tem chegado e trabalha Se arrumar, pegar a bandeira E tal Ah, eles pensam em tudo, né? Pra facilitar a vida de torcedor Federação, clube Pense em tudo Então tá aí, né? Então segunda-feira, vinte horas pra Caimbo Vale a vaga no final do Paulistão aí Por ter vencido o jogo de ida Por dois a um O Corinthians se classifica com um simples empate O Peixe tem que ganhar por dois gols Ou mais pra ficar com a vaga A vantagem, né? Se não, vai para os... É, pênalti Pênalti, aí pênalti de coração É loutilado Ai, ai, é pênalti Ai, ai É assim, né? É aquele negócio que ninguém gosta Ah, mas fazer o quê? Então tá aí, né? Então o Peixe Vou passar rapidinho aqui, ó Quem o Peixe contratou? Tá aqui, ó Ai, quanto custou cada reforço do santo? Vai estar na descrição do vídeo Depois, se você não entender E dar pausa no vídeo Leia na descrição Vai estar tudo lá pra vocês Como em todos os meus vídeos O que eu falo A maior parte do que eu falo Está na descrição É que eu falo muita coisa também Por opinião Que vem na cabeça Né? Não, não é besteira que eu falo, não Eu falo tudo certo Então tá aí O Soteldo Soteldo, né? O nome, né? Ai, meu Deus Cada nome, né? É, veio Vou falar em reais logo Pra vocês terem uma noção Mais dentro do real Foi 13 milhões e meio O Felipe Aguilar Que é zagueiro O Soteldo é a meia O Felipe Aguilar zagueiro Foram 15 milhões e 400 mil reais O Everson goleiro 3 milhões Cueva ao meio 27 milhões Jean Lucas Volante Ah, esse aqui foi Sem custo Sem custo Tá aqui, sem custo Felipe Jonathan Lateral 6 milhões E o Jorge lateral Ah, lateral Ah, veio também Sem custo Tá aqui, sem custo Não sei Tá aqui, né? E do Corinthians Do lado do Timão aí Quem contratou? Valores Vamos lá, rapidinho André Luiz atacante 1 milhão e 100 mil Bocelli atacante Sem custo Tá aqui, sem custo Vem de graça De graça Bruno Mendes Zagueiro 13 milhões Gustavo Silva Atacante Livre Agora não sei O que ele chama de livre Ou sem custo Mas tá escrito livre Júnior Urso Volante Livre Manuel Zagueiro Empréstimo Michel Macedo Lateral Livre Ramiro Volante Sem custos Regis Meia Empréstimo Richard Volante 8 milhões Esse já foi do Fluminense Sornosa Meio 11 milhões Fluminense também Wagner Love Atacante Livre Então foram Santos Vai estar na final do Paulistão 2019 Podem printar o que eu estou falando Viu Eu não sou mãe de nada Não sou profeta Não sou jogador Hernanes Do São Paulo Que é o profeta Anotem aí Eu estou afirmando Que o Santos Ou Corinthians Vai estar na final do Paulistão Falei Então é isso aí pessoal Valeu galera Transcrição e Legendas por Quintena Coisa